Nós queremos fazer isso? Não, nós queremos fazer isso Então, você sabe Talvez seja Eu preciso falar uma coisa É assim mesmo Isso mesmo que vocês estão vendo no título Hoje nós vamos fazer o tão esperado Kiki Eu to entrando no canal Justamente A gente é muito conectada Menina, a gente é muito louca Muito conectada A gente é muito louca Meu conexão repórter Foi O Kiki 33 7 meses atrás Caralho, voa Caralho voa As pessoas estão pedindo muito Kiki Então eu vou dar essa chance para vocês Fazer perguntas interessantes Porque A gente antes estava com um canal bem menor Que circundava muito em volta de RuPaul Mas agora O que a gente tem? Um canal pequeno Que circundava muito em volta de RuPaul Então a gente já Tipo vai ter perguntas diferentes É, a gente já vai Assim, só de dica Perguntas que falam de RuPaul Serão automaticamente deletadas Porque... Ou não, vamos fazer o seguinte Vamos fazer um Vamos fazer um Só para não desagradar ninguém As pessoas pedindo As pessoas... Então vamos lá Deusa, eu acho que já te vi comentando rapidamente sobre isso Mas queria saber se você se incomoda com o fato de que seu conteúdo O pessoal pede mais views é para RuPaul's Drag Race, etc Você ainda tem intenção de falar no assunto? Também queria saber se você considera as views para montar as pautas e temas de vídeos Ou se simplesmente grava o que tem vontade Um último ponto Já te vi falando que não gosta de rotular sua sexualidade Então queria saber se você sente atração por mulheres Se pega ou pegaria mulheres hoje em dia Eu ainda tenho Porque agora a gente criou um formato que eu me sinto animado de escrever o roteiro e poder falar Houve uma época que eu estava muito encanada Quando as pessoas estão vendo só por causa da RuPaul's Drag Race As pessoas não gostam de mim Até que agora eu entendo que as pessoas se prendem no canal Por conta do jeito que eu faço reviews Muita gente fala isso Então, eu não me incomodo A gente faz RuPaul's reviews Outros, não O resto que a gente faz no canal é porque eu quero Eu falei isso É que assim A questão de identidade de gênero não está muito clara na minha cabeça E antes eu me considerava gender... Tá bom? Antes eu me considerava gender fluid Depois eu fiquei tipo Será que eu sou gender neutro, etc? E eu percebi que gênero é uma coisa que é importante pra mim É... Que eu sou meio que gender non conforme Eu meio que não me importo com as identidades Então não me importando com as identidades É... Eu não sei como designar a minha sexualidade Que se fosse uma mulher que gosta de homens é hétero Um homem que gosta de homens é gay Outro ser que gosta de homens é o quê? Então... Whatever Eu consideraria sim fazer sexo com mulheres Por motivos de... É... Sapatãs Tem uma sapata que... Eu não sei se isso é ofensivo Mas tem uma sapata que me desperta uma coisa Tem uma comediante que chama Stignotaro Que... Ela é incrível Eu tenho um tesãozinho nela Aquela mulher que apareceu nesse último episódio No caso... No meu timeline No quarto episódio do Pós Drag Race Comentarista política me dá um tesãozinho também Então não sei... Who knows? Por acaso... A Monster Duh... Quer saber... Se por acaso você fosse revelado... Fosse revelado que Drag Race iria acabar Como tu acha que deveria ser a última season Pra fechar com chave de ouro? Drags novas ou drags já coroadas Expunando a última coroa? Como tu acha que a RuPaul conseguiria causar? Beijo, te admiro Pra caramba, felizmente Fada sensata Drags novas, vários desafios Cada desafio Quem lidera ou cria o desafio É uma drag lendária Ou... Tipo um desafio feito pela Lask Ou pela Bianca Ou pela Trix Se RuPaul viesse... Nossa, se RuPaul viesse pro Brasil você participaria? Sim, não sou idiota Você acha que o RuPaul aceitaria uma drag deficiente pra participar do programa? Eu e a produção já conversamos sobre isso Eu acho difícil acontecer Porque... Uma das desculpas que eles usam pra não colocar mulheres cis e drag kings no programa É por conta do formato do programa Como gira em torno de homem que gosta de homem e enrola Então se eles não estão dispostos a mudar Por causa de uma coisa tão simples Que é incluir uma mulher ou uma mulher trans Porque eles iam mudar a acessibilidade de uma pessoa deficiente Eu acho muito difícil Tô com uma dúvida pra ti Tô pensando seriamente em sair de todos os grupos de RuPaul no Facebook E deixar de seguir alguns canais e perfis Porque não aguento mais ver todos os episódios sabendo todos os spoilers Acha que a melhor maneira de evitar spoilers é conseguir um pouco de paz do fandom? Ou tô exagerando? Adoro seu canal, me divirto horrores contigo Que tenham conhecido mais sobre arte e drag e cultura LGBT por causa de você Obrigadão por ser essa pessoa Beijos É o seguinte Eu saí de todos os grupos de RuPaul no Facebook por conta dos comentários inapropriados Muito ódio Muita bicha achando que é legal ser... Ser grossa Ser grossa não Ser inapropriada Enfim É... O melhor jeito que eu descobri pra evitar spoilers é assistindo ao vivo É o melhor jeito Se as pessoas vão falar de algo... Sei lá, que das vezes que eu ouvi as pessoas sempre colocam um alerta de spoiler Etc Então... Não sei Então pra mim o que funciona é assistir ao vivo pelo vídeo Mas eu acho que depende do grupo também Tem muito grupo que tipo assim... Spoiler é liberado O próprio... O próprio grupo que é tipo super legal que a gente faz parte com aquele grupo mais safe Com a Creuza Com a Creuza Ele mesmo é liberado total de spoiler Porque eles assistem ao vivo Ele é totalmente liberado Você só... Você não precisa nem colocar aviso Você pode chegar chegando Sim Ahm... Acha que alguma drag brasileira entraria em RuPaul? Capaz e sei que... Sei que são Mas será que os produtores iriam aceitar? Não é uma questão de aceitar Todas as drag queens estrangeiras que entraram Elas tem cidadania americana Todas as pessoas que nascem em Porto Rico porque foi ou é território americano Elas tem direito a uma cidadania americana A Corp morava na Austrália Foi para os Estados Unidos Teve a cidadania americana Para depois conseguir participar Mesma coisa para a Brooklyn que era do Canadá Foi para os Estados Unidos Só vai entrar uma drag queen brasileira Se ela já estiver morando nos Estados Unidos e já tiver cidadania Não existe a possibilidade de mandarem alguém aqui do Brasil Ir lá para Los Angeles só para gravar isso Porque de um jeito ou de outro Maior das gigs delas vão estar lá nos Estados Unidos E a pessoa teria que mudar completamente a vida dela Só adendo que quem poderia ser essa pessoa Pelo que vejo é a Pietra Parker Sim, provavelmente vai ser Rupal, acabou Aí eu vou fazer... A primeira que a gente vai fazer aqui é o Rafa Souza Ele comenta em todos os vídeos do canal Ele é tipo um super seguidor, faz bastante tempo E ele fez um super tipo, sei lá Cinco, seis perguntas rapidinhas assim Vamos responder todas porque elas são muito boas Primeira Você viu a relação das melancias comunistas com a ação de Edimburgo? Não Estação do ano favorita para suar na rua por causa de ônibus? Eu suo em todas as estações, sem coisa Então foda-se Um episódio de Big Mouth ou uma música das Bahias Cozinha Mineira? Uma música das Bahias Cozinha Mineira Se o delineado de gatinho tivesse inspiração em outros animais, como seria? Se fosse... Uh... This is a dangerous thing Se o delineado gatinho fosse de cachorro, ele não seria preciso Ele seria um zigue-zague feito no meio de um carro, assim Uma pessoa que sai às cinco da manhã de casa, trabalha até as 17, vai para a faculdade, ao final de semana, faz bico e tem três filhos Voltou no bolso? Posso desejar a morte? Não, porque... É muito relativo, bicho Muito relativo Uma pessoa que passa por tudo isso e ainda volta no Bolsonaro, não tem o mínimo de consciência de classe Não tem noção do que está acontecendo, não tem noção do perigo, não tem noção do que ele representa Então não é uma questão de ser uma pessoa ruim que merece morrer Tem uma questão de não entender o que está acontecendo e ignorância também é uma chave Qual velhinho da TV que você acha que você adoraria gravar para o seu canal, tipo logo, antes que... enfim, você sabe Velhinho? É, um velhinho Um velhinho? Um velhinho, antes que ele... Da TV? É, um velho da TV Eu não conheço o velho da TV Você não conhece nada de TV, no caso, né? Ponto, um velho da TV, o Conan Nossa, adoro, quem é ele? É... apresentador de talk show americano Ah Falou um velhinho da TV, não falou velhinho da TV, por exemplo RuPaul BR saiu, quem você imagina no casting da primeira temporada? Eu E só tenho aí para dizer isso Quem? Really? Hã? Really? Você quer que eu elabore mais? Não, você pode pensar, acho que dá para pensar rápido em alguns outros nomes Ah, eu acho que por questão de fama e porque não tem uma carreira estilo Guara Groove ou Pablo Vitares Acho que a Alicia entra, acho que a Rebecca Fox entra Acho que... não acho que a Lorelay entra Acho que a Lorelay pode entrar mais como convidada apresentadora por conta do estilo dela Acho que nem só para o estilo, acho que para ela, ela não ia querer se colocar nessa situação Ela não ia se colocar na situação de ser julgada Mesma coisa da Rita Exatamente Eu acho que a Penélope Jean super entraria E eu acho que ela arrasaria também Nossa sim Acho que... tem uma... Labelle Beauty seria ótimo ela entrar Ahn... Que é super, hiper, minha consolidada Seria incrível o trabalho dela Ahn... Ela é um águila Ahn... Essas que vieram na minha cabeça E aí a última pergunta, o último comentário Amo você Thank you, I love myself too Olá meninas, aqui é a Dakota falando diretamente do banheiro do trabalho Porque a Ridicula esqueceu de colocar o comercial Então tenho em mente que eu tive que exportar esse vídeo duas vezes É... A gente vai fazer uma pausa agora, tá? Para ter um comercialzinho E já já a gente volta, não demora não, prometo Adoraria fazer drag, porém não tenho renda, kkk Vulgo money Para comprar make e os tecidos para fazer os outfits Eu amo performar e queria muito me apresentar como drag Será que no futuro, assim, se eu tiver um emprego eu deveria insistir e tentar? Acho que sim, bicha É... Depende Se a senhora for tipo, menor de idade É por isso que você não tem dinheiro, é uma coisa Se a senhora tá desempreendente assim, a porcaria do... Enfim Ahn... Acho que vale a pena, assim, investir aos poucos Não joga tudo de uma vez Não gasta dinheiro de uma vez Vai pegando suas coisas poucos Eu fui assim, de pouquinho em pouquinho eu fui montando meu armoire Eu quero saber o que a gente como público pode fazer para incentivar art drag Como apoiar as drags locais Fazer barulho na internet Para que as TVs e as marcas notem Sei lá, ajudaria? Eu não sei... Eu não sei... Põe a lente Põe a lente Porque senão você vai ficar duas horas com ela na mão e ela vai secar Ok Dá o seu two cents por produção O que você acha enquanto coloca a lente? Eu acho que como público, principalmente, a primeira coisa que tem que... O primeiro método que a gente tem que adotar como público Já que a gente tá questionando isso É a mudança de postura em relação à arte que hoje tá ganhando espaço nas redes sociais As pessoas precisam parar de hatear as queens que não gostam E passar a admirar as queens que gostam Hoje mesmo eu retuitei várias mensagens de queens da Season 11 Que muito provavelmente elas nem vão ler Mas eu retuitei e mandei um Você tá arrasando Que orgulho de ver você crescendo Porque eu sei que se ela ler vai ser bom Então eu acho que é o primeiro passo É parar de criticar as drags que você simplesmente não gosta Porque você não entende bosta nenhuma de drag Principalmente da drag dela Isso é o primeiro passo Segundo, é buscar realmente Meu, se tem um evento na sua cidade que tem drag queens Então você vai até essas drag queens Ah, não tem Só pra concluir Ah, mas daqui na minha cidade não tem evento Ok, então Fique esperto em relação às drags menores que tem conteúdo Sigam elas em todas as redes sociais Sigam elas no Instagram Compartilhem o conteúdo E etc Se na sua cidade não tem como você realmente ir ao show E pagar para assistir o show Que você faça todo esse rolê online Para contribuir com o crescimento dela Se ela tiver lojinha Compre uma caneca Compre uma caneta Ajuda financeiramente Esse é o problema As pessoas Tipo, só compartilhar não é o suficiente As pessoas precisam começar a entender que drag é caro E que precisa virar dinheiro também Mas nesse pensamento Não se senta obrigada a ganhar dinheiro com a gente também Se você não pode comprar Compartilhar é ótimo Tem muita gente que não compartilha E não tipo só compartilhar Piramida, não sabe? Pega a sua amiga que você sabe que vai gostar Que você acha que vai gostar E apresenta os canais que você gosta Os instagrams que você gosta Os drags que você gosta Que é uma forma de você angariar público E falar para ela Gostou? Piramida também Tipo, se você puder ajudar a gente financeiramente É ótimo A gente te agradece Mas não tem nem como Atualmente a gente não tem nada Mas é muito importante que a gente tenha Quem nos veja também Eu achei essa pergunta fofa Mas não sei se ela é respondível Da Cota Suprema da Irmandade Performática O Pedro Bertazzi está perguntando Um pedido, na verdade Diga agora Uma coisa que os fãs da arte drag Seja fãs de drag mesmo Ou fãs do reality Enfim Precisam saber ou entender E que você acha que Parece não estar muito claro ainda Um beijo na mochecha E na testa Um selinho na boca Um abraço gostoso Acho que as pessoas Não estão claras ainda Que a drag não existe para você Que eu acho que o formato do programa Porque é uma questão de julgamento As pessoas estão em frente aos jurados As pessoas têm a impressão Que tem que agradar você E que você tem que chegar E falar tipo assim Ela errou nisso, nisso, nisso Ela acertou nisso, nisso, nisso Não é isso que se baseia não Você gosta, você segue Você não gosta, você não segue E se tem tipo Uma ou outra coisa Que você acha que está errada Você não tem que falar Porque do mesmo Eu não invisto para você Eu invisto para mim E eu performo para você E do mesmo jeito que você não chegaria Num colega seu de trabalho Falar tipo assim Ah, eu não gostei dessa classe Que você está usando Não foi, achei que ficou feia Não combinou, acho que você tem que usar Isso, isso, isso e isso Você não tem que chamar o André Que vai falar isso também Eu acho que Se eu puder fazer um adendo Não Ok Vai Se eu puder fazer um adendo Eu acho que tem um lance bem foda Que é assim As pessoas acham Que por você Eu sinto isso no canal Ah, mas ela fala isso Mas ela julga Eu vou dizer uma coisa O que o Igor faz O que o próprio menino do Insomnia faz A gente gostando ou não Das opiniões e etc Ou seja do Igor Seja de quem for Eles estão lá Eles montaram o próprio canal E eles se propõem a fazer um review Com a opinião deles Eles colocam a cara deles Eles gravam um vídeo E eles se propõem a fazer um review Se você se propõe a assistir O review deles É pra ouvir a opinião deles E isso eu acho digno Porque eles se propõem a fazer E aí ele está Obviamente Abrindo espaço Para que as pessoas digam Não concordo com a sua opinião E até aí tudo bem Agora as pessoas acharem Que elas podem fazer um comentário Ou outro Sem se expor Sem colocar Tipo sem colocar realmente a cara no rolê E assumir as próprias opiniões Como entertainer Como alguém que está produzindo um conteúdo E achar que isso é motivo suficiente Para chegar em você Ou em qualquer pessoa E dizer Mas você fala mal Eu não posso Não tem nada a ver Porque você Da cota Vou usar você de exemplo Eu sei que você Fala do trampo das meninas Mas respeita as meninas Você fala delas Mas você não fala delas fora Do programa Esse é o ponto principal Eu não estou falando de drag queens Eu estou falando de desafios Se o desafio da runway Ela é usar isso Então eu vou falar O que eu acho Em relação ao O tema da runway Em relação ao desafio Atuar Em relação ao desafio Cantar Quando você vai em uma boate Isso não é relevante Quando você está em uma boate Com várias outras drag queens Não existe drag queens Que chega uma para a outra E fala tipo assim Isso aqui não está legal Que você está usando Isso aqui até existe Mas é uma questão tipo De amizade De troca entre artistas Não é crítica A esmo Porque eu quis Entende? Existe uma diferença De falar Do mesmo jeito que eu falo Do programa Do mesmo jeito que eu faço Review de um livro Do mesmo jeito que eu falo De um filme É daquele produto Naquele contexto Não é da arte drag daquela pessoa Até mesmo Quando a gente vai falar Por exemplo Usando a Silk de exemplo Você está falando Da personalidade dela NO PROGRAMA Não sei o que ela faz Na vida dela Fora e Como eu não Pelo programa Eu não gosto Do trabalho dela Eu não vou atrás Não sei o que ela twitter Não sei o que ela passa no Instagram Não me interessa Ok? Do that Do that challenge Quem é que me interessa Nessa temporada? Brooke me interessa Quem é que me interessa Temporada? A Raja está me interessando A Kiri está me interessando Eu estou seguindo essas pessoas E give me some love Olá meninas Tudo bem? Sou eu aqui A Dakota falando do banheiro de novo A gente vai fazer uma última pausinha Tá? Uma última não A gente vai fazer uma pausinha Para o comercial E é só isso mesmo Aproveita o comercial Hoje a gente volta Toma uma água Faz alguma coisa de útil Com a sua vida O que você está fazendo agora? Trabalhando é que não está Estudando é que não está Então aproveita esse comercial Para adiantar alguma coisa Que você deveria estar fazendo E não está Obrigada Da Dakota Uma coisa para me expressar É bom ter essas duas coisas separadas Mas adoraria poder fazer mais drag Poder investir mais nesses trabalhos E tem retorno E tem retorno E tem retorno Agora Investindo na minha arte Como eu posso agora Fazendo o melhor que eu posso agora Para quem sabe no futuro Arrecadar uma coisa maior Mas eu não tenho Eu não tenho esperança De ser uma Pablo Vitale Entende? Eu vou fazer o que eu posso Até chegar onde eu consigo chegar Da Dakota Você ainda estaria fazendo drag Caso não estivesse tendo um pouco Dessa visibilidade que tem no YouTube? O que você diria Para as manas que se esforçam Para sua drag Mas que parecem não estarem indo Para lugar nenhum? É foda Porque eu tive esse sentimento Durante muito tempo De não estar indo Para lugar nenhum Não Tipo até um ano atrás Sei lá Sim Um ano atrás É... Mas o que que acontece? É... Eu ainda estaria fazendo drag Se eu não... Mesmo se eu não tivesse o público Eu acho que eu continuaria com o canal Sim O... O canal existe Porque não existiu um lugar Para fazer minha drag O canal existiu Porque não havia espaço Em Ribeirão Preto Então eu criei um espaço Para mim Então... Eu não sei... Se eu não tivesse criado Esse espaço Eu teria achado Outro espaço Teria investido Em outros espaços Vai Uma dica que eu posso te dar É... Um... O que que você quer fazer? Porque eu Faço drag Porque eu gosto de fazer drag Eu fiz o canal Porque eu gosto de fazer drag Não criei o canal Com... O motivo De ser conhecida E ter um reconhecimento E receber os biscoitos E aplausos, etc Não foi para isso que eu comecei É uma coisa que é... Consequência De ser bem sucedida Na internet Você ser uma drag queen Bem sucedida Na internet Eu dependo desse retorno Eu dependo desse público Eu dependo de ter essas... Essas pessoas Do biscoito todo Dependo do biscoito Da balduco chegando aqui Para você Isso Agora... Se você... Se eu não fosse drag queen Da internet E tivesse uma boate aqui Eu ia seguir fazendo a boate Aqui Boatinho de campo De... De Verão Preto Porque eu gosto de fazer E ia fazer para aquele público curto Para aquelas pessoas Que eu me vi Entende? Então... O motivo de você fazer drag Tem que ser que você gosta Você tem que investir Do tipo que você gosta Se o seu Goal É ficar famosa E ficar rica com drag Aí eu não sei Se eu estou fazendo Pelo motivo certo Pense nisso Você quer fazer drag Porque você gosta de drag Ou você quer fazer drag Porque você quer ser famosa Igual a Barra Vitara? Da Costa Qual o julgamento Mais errôneo Que fazem sobre você? Que eu sou uma pessoa super legal É... É... Eu acho que... É tão verdade Não, mas... É o que acontece Acho que de qualquer pessoa Que esteja na internet Vocês veem O que eu permito Vocês veem Vocês veem Uma versão editada De mim mesmo E mais do que tudo Vocês veem É... Uma versão performática minha Quando eu estou na frente da câmera Eu estou num estado performático Em que eu quero que vocês Ouçam o que eu estou dizendo Então é um carisma proposital Eu quero que vocês prestem atenção em mim E... Eu não sou assim o tempo todo Eu sou um ser humano Com... Com... Tridimensional Eu tenho várias emoções Eu tenho depressões Eu tenho negatividade Eu tenho raiva Eu sou grossa com as pessoas De vez em quando E... Eu não sou uma Latrice real Da vida Que é toda feliz Que é toda simpática Etc Eu tenho inúmeros defeitos Inúmeros defeitos Que alguns são bem até presentes Na câmera Mas tem muitos ainda Que não são presentes na câmera Então... Uma misconception É que eu sou Uma misconception Tipo me colocar Num pedestal Entende? Não façam isso Com nenhum influenciador Principalmente aqueles que dizem Que vocês são a família Que vocês são amigos Que vocês são realmente O amor da vida deles Vocês realmente amam eles Porque... Eles não conhecem vocês Porque vocês estão me vendo Mas de forma geral Agora Nesse momento Eu estou olhando Para um celular Estou olhando Para uma câmera E eu só sei Quem são vocês Na hora que eu vejo Comentários Na hora que eu vejo Instagram Parece... Você está olhando No meu olho Eu não estou olhando No seu Então cuidado com a expectativa Que você coloca em cima de mim E... 40 segundos Fala de memória Enfim meninas Enfim meninas A gente tentou responder O máximo de perguntas possíveis Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de... Caralho... Não se esqueçam de curtir o vídeo Compartilhar com seus amigos Que gostam de Paul Jack Grace Que gostam de Drag Queen Etc... De seguir a gente em todas as redes sociais E não se esqueçam De sempre estar do lado De pessoas antifascistas E eu... Não queria... Não queria kiki, caralho? Uma hora de kiki E eu não sou legal Então... Ela é... Say bye! Bye!